Salve nerds galera no vídeo de hoje, Shumatsu no Valkyrie, teorias, dúvidas e curiosidades e no vídeo de hoje a gente vai falar de spoilers, pois é, spoiler aí do capítulo 88 de Shumatsu no Valkyrie e cara, pelo que eu tô vendo aqui no Reddit, o negócio tá explosivo, nossa senhora, pra vocês terem uma ideia, o Thor está falando, parem as máquinas, parem as máquinas, o Thor falou, apenas, caraca, vamos ter que falar até disso aí hoje irmão, bagulho doido, lembrando que eu vou postar aqui o link do Reddit, de onde tá esses vazamentos aqui, no Reddit, nesse link que vai tá na descrição, tem um outro link pra clicar depois que é do Gorilife, que é da onde eu vou tá fazendo a leitura aqui no caso, do que foi traduzido ali, o cara tá fazendo uma review lá em japonês, né, então, a gente vai falar primeiro das imagens que tão no Reddit, beleza, e depois eu vou para o Gorilife, tá, então, não esqueça, você clica aí no link do Reddit que vai tá na descrição e acompanha aí comigo as imagens e a leitura, beleza, que eu não vou mostrar aqui pra evitar problemas, obviamente, de direito autoral, né, bom, e também lembrando que você pode ajudar o canal de várias maneiras, seja através dos anúncios, seja através da função de membro por 199, seja através do Valeu ou do Pix, que tá na descrição, assim como as nossas afiliações, como a Shopee, comprando qualquer produto na Shopee pelo link que você acaba ajudando o canal, não esqueça também que nós temos um mural de membros, ao se tornar membro aqui no canal, a partir de 199, você acaba entrando para o mural e recebendo um salve, então, salve para o Koala, nosso primeiro membro aqui do canal, se você quiser entrar aí pro mural, quiser receber um salve, quiser ajudar o canal, não esqueça, se torne membro a partir de 199, beleza, muito obrigado e vamos lá, então, sem maiores enrolações, vamos embora pro vídeo, que eu tô querendo muito falar desse negócio aqui, caramba, bom, a gente começa aqui, então, falando do Reddit, né, cara, que nós temos aqui algumas imagens bem interessantes, né, a gente tem aqui uma deusa, aparentemente, não parece ser um cara, né, parece ser uma mulher ou algo assim ali, num... ela tá de pé, mas parece um trono meio zoado, cara, isso aqui tá me dando uma vibe de Gaia, não é? Não é uma vibe meio Gaia? Ela no meio aqui, de um jeito todo esquisito, né, de um jeito meio sobrenatural, e várias criaturas em volta ali que seriam os Minions dela? Meio Gaia isso aqui, hein, sei lá, bem estranho. Bom, aí a gente vai aqui, então, pra outra imagem, que é o Odin, e ele tá enfrentando aqui o Beuzebu e o Buda, né, ao mesmo tempo aqui, o bicho tá pegando, ok. Lembrando que o Buda está desarmado, né, ele tá... é, ele tá tendo que ir no soquinho, no chutinho, mano, caraca, muito bom, pelo menos por enquanto, né, não sei se ele sacou alguma coisa ali que eu não vi, mas ok. Ah, beleza. Ah, tem comentários aqui nas imagens, interessante, vamos ver aqui, deixar uns comentarizinhos, né, o Odin aqui falando, seus idiotas fujam, pequeno aviso de Odin e tal, beleza. Beleza, o Thor, o Thor aparece, o Thor, maluco, o Thor vai falar, ele tem algo a falar. Cara, quanto tempo o Thor não fala? Alguns anos. Eu tô louco? É alguns anos que ele não fala, não é? Eu acho que é, mais de um ano aí que ele não fala. Caraca, quando foi a última vez que o Thor falou? Sério mesmo, não sei. A data específica. Bizarro pra caramba. Ok, ele aparece no meio dos três, no meio do Odin, Buda e Beuzebu, né, sobrou pra todo mundo aí. Quem se mexer é martelada. É igual brincadeira da Doninha, né, quem tentar levantar a cabeça já era, né. Ok, aí tem aqui o comentário aqui de quem fez a postagem, né. Nesse momento, o Thor repreende a todos por não terem respeito pelos lutadores que deram tudo de si nas batalhas, dizendo que a vida e a morte serão determinados apenas no ringue. Beleza, e que eles esperam, eles têm que esperar o Ragnarok acabar, né, pra resolver as diferenças aí. Ok. Tem os pássaros aqui, né, Hugin e Munin, sei lá, né. Hugin e Munin. Beleza. Uma outra imagem aqui do Beuzebu pescotapa pra caramba, usando aí o poder aí do cajado dele aí, né. Ok. E o Buda achando o mais esquisito ali, soando frio, né. Calma, irmão. Você tá bravo? Caramba, né. Ok. Olha só, uma imagem de página mesmo, né. O cara, tipo, folheando a página, né. E o Thor aqui dando bronca na galera. Pelo que eu traduzi aqui, o cara comenta, foi Thor quem parou a batalha, dizendo que não deixaram ninguém manchar o orgulho dos guerreiros que deram tudo sem o Ragnarok. Sim, isso aí a gente já viu, né. Beleza. Aí outra... Nossa senhora, aparece o Kintoki na briga. Já era pouca gente, né. Aparece o Kintoki aqui atrás do Odin, bizarro. E o Adamantino aparece atrás do Beuzebú. E com o capacete, usando aquela máscara fechada, né. Que a máscara dele abre, né. Ele tá com a máscara fechada, ou seja, é bagulho sério, né. Olha só, cara. Que legal. Sakata... É, Sakata jurou matar Odin. Então, teremos Sakata vs Odin no futuro, supostamente. Ah! Não, 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 não. Pra parar, pra parar. Não acredito, não. É igual o Loki e o Okita. Agora eu só acredito vendo. Perdi a fé na humanidade. Não nesse sentido, mas enfim. Eu perdi a fé no... Que isso aí vai ser real. Agora só enquanto entrar na arena mesmo. Sacanagem. Beleza. Aí nós temos aqui uma imagem do Beuzebú. Ele tá numa biblioteca gigantesca aqui. Parece o passado, né. Onde ele tava lá no flashback dele, né. Tá igual a roupa igualzinha do flashback lá. Ok. Ou pelo menos parecido, né. O que ele está lendo, o cara comentou aqui. Tá. Ele está lendo ficção de ponta, sei lá. Colocaram aqui, eu acho que é uma piada, sei lá. E uma imagem bizarra aqui do Odin rindo. Que cara... O cara tá muito maníaco. Caraca, velho. Doideira. Diz que procurando livros sobre Satã encontrou um que era sobre o Deus primordial. Até o nome de Odin estava escrito. Ele leu há tanto tempo que teve que acontecer o Ragnarok pra ele conectar os fatos. Olha só que doideira, bicho. Ok. E aí o Odin dá risada e tal, né. Ok. Nossa, que imagem é essa. Ah, então, né. Você tá bem, Anubis? Anubis tá vendo aí a luta do Okita aí, mas ele tá babando, né. Ah, não sei. Isso aí é meio bizarro, né. Enfim, é um cachorro, mas ainda é um homem cachorro, né. O fato dele ser um homem cachorro é meio esquisito, por si só. Ok. Ah, ele tá acompanhando a luta aí do Okita. Anubis diz que Okita cheira a morte. Ok. Olha! Toshizou! Toshizou, tá aqui! Ô, louco! Caraca, mano. Por que que ele não tá lá, né? Caraca, ele tá do lado de fora da arena, eu acho. Alguma coisa assim. Que legal, mano. Caraca, agora eu queria saber por que que o Toshizou tá aqui nessa parte. Por que ele não tá lá na arena, né? Poxa vida, que legal, mano. Caraca. Bom, vamos para o Gorilife, né. Lembrando que eu uso aqui o Google Tradutor, beleza? Pra fazer aqui a tradução que não é a melhor coisa. Então eu tô interpretando praticamente o que o Google tá trazendo pra mim, né. A gente traduz a tradução, basicamente é isso, né. Não fica a melhor coisa do mundo, mas é o que tem, né. Vamos ver na íntegra aí o que que os Japas tão tentando falar pra gente. Beleza. A ressurreição do Deus primordial, né. Já tô lá na imagem do Odin ali, um pouco mais embaixo, né. Enquanto Okita e Susanoo se envolvem em uma batalha feroz, a continuação do questionamento de Odin por Buda, né, que aqui foi traduzido como Shaka, e Beuzebú é retratado, ok. Os dois homens questionam Odin sobre suas suspeitas, né. Com Buda a respeito de Siegfried e Beuzebú a respeito da ressurreição do Deus primordial. Cada um quer saber uma coisa, né. Mas no início da história é dada uma explicação de quem é esse Deus primordial, né. Deuses nascidos do caos do começo. Pera, tá no plural aqui, não sei se é da tradução do Google, né. Erro, né. Mas se não for erro, então faz sentido aquela imagem lá, né. Então seria uma, tipo, é uma entidade que, na verdade são várias, né. Várias entidades aparecem lá do caos no começo, pode ser mais ou menos isso, né. Deus primordial é a origem do universo. Começo de todas as coisas e o ser que uma vez governou tudo. Ah, tem um que foi o primeiro, né. Depois os outros, não sei se vieram também do nada, se foram a partir dele, né. Tipo, tipo a Gaia fazendo o gigante, né. Provavelmente foi alguma coisa nesse sentido, deve ser por isso que a imagem é tão semelhante, né. Também, pode ser. Ok. Porém, parece que o poder dos deuses primordiais, aí volta no plural aqui de novo, que é estranho. Era tão forte que eles se autodestruíram e retornaram ao caos do início. Ok. Meio que, dá sem entender que é uma explosão, né, entre eles aqui. Tipo, um Big Bang, né. Mas, talvez não seja isso, né. Talvez eles tenham, se for no plural mesmo, né, de vários deuses primordiais. Pode ser que eles tenham lutado entre si, né. Pois é. Parece que Buda está ciente da sua existência. Mas, o que ele diz sobre Beuzebú? Eu tenho uma reação assim. Ok. Eu acho que a pessoa que comentou aqui, né. Fez o comentário que está falando, né. Quem fez o texto. A razão pra isso é explicada por Hugen e Munen. Os corvos de Odin, Seguen, que riem e dizem que o deus primordial nada mais é do que uma lenda, né. Uma existência... Como que é? Uma existência lendária, né. Mas, é uma terrível ilusão que eles estejam tentando reviver uma existência tão lendária assim, né. E os dois começam a rir ainda mais. Estão rindo, acho que de nervoso, na real, pela imagem que a gente viu lá, né. Ou então os bichos estão coringando, porque eles estão no meio da destruição, né. Tudo bem que eles estão meio que no cantinho, na verdade, né. No meio. Mas, pô, sacanagem pra eles ali, né. Caraca, os bichos vão morrer com tapa. Qualquer tapa pegar neles ali, a gente kill, né. Caraca. E aí, além disso, costumavam existir deuses antigos que se autodenominavam deuses primordiais. Ah, então, realmente, haviam outros e nem todos eram de fato. Mas, eles negam o questionamento de Beuzebú, dizendo que, se existisse um verdadeiro deus primordial, tanto o mundo celestial quanto o mundo humano seriam destruídos. Eis a questão, né. Por quê? Por que que um deus celestial destruiria tudo, né. Será que, então, seria o lance da autodestruição ser literalmente uma explosão? Porque, se for, destruiria tudo, né. Porque, meio que, seria mais ou menos isso, né. O deus primordial cria as coisas, só que o poder dele explode e destrói tudo que ele construiu. Seria mais ou menos isso. Tipo um conceito de, tipo um conceito meio de Shiva, né. Tipo, ele cria e destrói, assim, né. Tendo um ciclo ali. Seria mais ou menos essa a ideia. Por aí, né. Ok. Beuzebú diz que também acreditava nisso. Mas, depois de encontrar aquele livro proibido, mudou de ideia. Tem um livro sobre isso naquela biblioteca que ele estava procurando, né. Enquanto pesquisava sobre Satanás na biblioteca do submundo, encontrei o livro proibido. Livro de Gornir. Aqui está traduzido como Gornir. Não sei se é exatamente isso, né. Nas profundezas da biblioteca que descrevem a ressurreição do deus primordial. Então, existe um livro relatando uma ressurreição dessa criatura. Então, talvez nem seja a primeira vez, né. Já deve ser de... Em outros carnavais já deve ter rolado esses eventos todos, se pá, né. Ok. Isso é bem estranho. Beuzebú diz que, olhando o conteúdo do livro, o deus primordial existe. Então, vale, né. E a existência do livro significa que há quem conheça o método da ressurreição. E quem o proíba. Ou seja, né. Pode não ser a melhor ideia, né. Criar esse indivíduo aí. Criar, no caso, o indivíduo. Ok. Que bizarro, né. Além disso, infelizmente, a maior parte do livro de Gornir está sobre... Está podre e indecifrável, né. Mas havia uma teoria dentro dele. Ah, interessante. São passagens aqui, no caso, desse livro, né. Quando a água da árvore da vida mundial se esgota, Odin dos olhos gêmeos se sacrifica. Ih, rapaz. O mundo nunca mais retornará às suas origens. Olha. Peraí. Então, se isso aqui está certo, isso aqui não é erro do Google, o Odin cai nessa história, não é? Ele cai de alguma forma, né. Ok. Ok. Ah, dá... Tá, ok. Beelzebul acha que é prematuro concluir que Odin está conspirando para reviver os deuses primordiais. Mas ele pergunta a Odin se o conteúdo do livro de Gornir é a resposta ao seu desejo, a muito acalentado. Ok. Em resposta, Odin cai na gargalhada, que deve ser aquela imagem que a gente viu, né. Bizarrona lá do final. E diz que é tudo o que eles estão dizendo, né. Ok. Mas então a atmosfera muda e ele diz que ele é o senhor da loucura e o senhor da raiva. E que ele provavelmente é contado... Ele é contado? Não. Ele é... Ele provavelmente está, sei lá, sendo sincero ali com os dois, né. Seu nome é Gorgonir. E ele impunha uma lança que é o tesouro sagrado de Odin. Pera, então... Peraí, 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 peraí. O Odin tem um outro título. É isso? Ele tem um outro título? Que estranho, né. Ok. Ele teria uma outra personalidade? Talvez nem seja ele, né, o verdadeiro. Caraca, velho. Pode ser... Cara, peraí. Mas para ele não ser o verdadeiro, significa... Uh... Uh... Rapaz... Ok. Tá. Buda e Beelzebú se preparam mais um choque elétrico. Interrompe os movimentos de Odin. Tá. Eu não vou falar sobre esse negócio aqui do Odin agora, não, tá. Eu vou esperar sair o capítulo para ter certeza de que isso aqui é real. Se for do jeito que está aqui, putz grila. Ok. Vai ser um negócio insano. Tá. O dono do choque elétrico era Thor. Filho de Odin. Caraca, mané. Qual o propósito de Thor quando ele aparece com o Mjolnir? O gigante martelo de guerra que matou o Lubu, né. Página 2. São três páginas aqui, hein. Vamos para a página 2. Vamos lá. Uh... Beleza. Desse tudo, desse tudo, desse tudo. Cortesia de um guerreiro, né. Thor carrega Mjolnir e caminha vagarosamente emitindo eletricidade ao céu redor e corta entre Odin, Buda e Beelzebú. Thor diz a Odin para ir embora, mas ele silenciosamente emite uma aura dizendo a ambos para não se moverem. Ah, ele também se direciona para o Beelzebú e para o Buda, né. Ninguém para mexer, irmão. Já foi. O cara era jogador profissional de matar a Doninha. Quem levantar a cabeça morre, irmão. Já era, né. Buda pergunta... Na cara, eles traduzem o nome do Buda de várias maneiras, cara. Shakiamune. Meu Deus do céu. Ok. Buda pergunta se ele não está aqui para ajudar o Din Din. Ele vai continuar zoando o Odin desse jeito de sacanagem. Mas Thor diz que não tem intenção de ajudar ninguém. Mas ele diz uma outra coisa, né. Não permitirei que ninguém manche o orgulho dos guerreiros que deram tudo naquela arena. Cara, eu achei isso muito maneiro, na verdade, tá. Porque, assim... Isso mostra que o Thor realmente deu valor, no fim das contas, para o Ragnarok, né. Ele viu batalhas incríveis. Ele teve um adversário à altura em muito tempo. Então, assim... Legal, tipo... O Ragnarok mudou ele, tecnicamente, para melhor, por assim dizer, né. Ele ainda é um cara extremamente violento. Claro, ele é um guerreiro. E vive pela guerra. Mas... Eu achei interessante esse ponto aqui dele, né. Ele tem uma... Ele criou uma certa amistosidade, vamos dizer assim, que antes ele não tinha. Pô, legal. Legal. Maneiro. Maneiro. Vamos continuar aqui, né. Beleza. Com esse grito, a tensão entre Odin e seus amigos, e Buda e Beelzebú, parece ter sido resolvida. Mas Thor continua falando. Até que esse Ragnarok termine, a vida e a morte serão decididos na arena. Essa é a cortesia de um guerreiro que deve ser mostrado aos inimigos caídos. Poxa, que legal, cara. Muito maneiro. Então, ele realmente criou uma amistosidade que antes ele não tinha, né. Ele era todo... Todo... Pra baixo e tal, assim, né. Ele é da Caladão e tal. Mas, ele tem o... Quando ele está falando, né. Quando ele se abre pras pessoas, você vê que ele tem um... Uma parada assim, tipo... Pô, a galera é a gente boa do torneio, né. Tipo, ele achava o torneio uma coisa legal, né. Interessante, interessante. Quando Buda... Que é traduzido como Shaka. Eu não tô mudando o nome dele toda hora. Quando Buda ouve isso, ele diz que não tinha ideia de que o Thor era um cara tão cabeça quente e abaixo punho. Apesar do... É... Do espírito do Thor. Ok. O Thor pergunta a Odin se está tudo bem. Mas Odin, com uma expressão amarga no rosto, diz que não fará nada. Até que o Ragnarok acabe e... Então, ele pega ali, acho, o... 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 Beuzebú diz a Adamantino que... Se ele ficar em seu caminho, é... Beuzebú vai acabar com ele. Basicamente é isso. Mas o Adamantino se aproxima de Beuzebú e diz a ele que foi... É... Foi ele quem lhe disse para não... É... Não degradar a dignidade do deus Hades, né? Que o deus Hades mostrou pra ele. Nossa! O grande rei repreende Beuzebú para não fazer isso. Nada legal. Ah, cara, então ele vai O Adamantino recorreu aqui Ao ponto fraco aqui do Beuzebú O respeito que ele tem pelo Hades Cara, o Hades é tipo assim É uma alavanca de emergência Pra muita coisa, né, cara Caraca, se alguém tá saindo da ilha, cara, da linha, né Lembra do Hades, hein O cara vai lá e abaixa a bola Caraca, muito bom, mano Caraca, muito louco Olha o quão relevante é esse cara Nos bastidores aí do Ragnarok, né A excitação de Beuzebú diminui E Odin e Thor vão embora Então ele acabou tendo que deixar o Odin indo embora, né Quando Odin sai Ele também volta a sua atenção assassina Para Sakata Kintoki E Sakata Kintoki reage dizendo Você está com medo? Tá com medinho? Tá? Tá com medinho? Muito bom, mano Ah, não, eu quero ver essa ao vivo Se isso aqui é real Ah, não, eu vou querer ver isso, não é possível Sakata Kintoki pergunta Ah, o Buda, né Se aquele velho olhou feio pra ele Mas Buda ri e responde Que talvez ele não gostasse dele Porque ele disse Ah Que o Kintoki estava explorando o Tártaro Ah, tá Ok Ah, se bem que o Odin Acho que ele já sabia, na verdade, né Então Meio que O Buda só confirmou, na verdade, né Mas beleza Ah E interessante, né Parece que o Kintoki ia puxar a briga com o Odin Se ele tivesse feito alguma coisa com o Buda, né É mais ou menos isso que deu a entender aqui também, né Ok Ah, beleza Mas a Kintoki pergunta por que ele... Por que ele falou, né Mas ele suspeita que se... Mas ele suspira e se senta com as pernas cruzadas Ok Quando o Buda pergunta como estava o Tártaro, né O Kintoki responde que não está nada legal Tem alguma coisa aí A guarda do Tártaro é Oniken Eu não sei quem é Oniken Calma aí Deixa eu jogar no Google aqui Oniken Ok Um jogo BR Chamado Oniken Tô com vontade de jogar agora Deu vontade É estilo retrô Gostei Beleza Desce pra caceta Wikipédia É sobre o jogo Ok Jogo Jogo Dois mil anos depois Jogo Demorou tanto que tiveram que trocar o narrador E ainda Tá falando sobre o jogo, irmão O jogo deve ser bom Engoliu toda a pesquisa Apenas Deve ser bom Mas enfim Não achei nada sobre Oniken aqui Rapidinho não Porque eu tô gravando Senão ia um pouco mais Pro inferno aqui do Google, né Mas não dá Que loucura é essa Mas tá Tem alguém chamado Oniken aqui, né E tá atrapalhando aí Aparentemente Os planos aí Do Kintoki De descer mais aí No Tártaro, né Beleza É absolutamente impossível Entrar Entrar em contato Com o deus prisioneiro, né Que é o Ziegfried lá Ok O Ziggurde, né Beleza Então Quando o Buda ouve isso Ele sorri E diz que Isso faz Ele querer ainda mais Conhecer o Ziegfried, né Ok É porque, pô Só aumentou Aumentou ainda mais A curiosidade, né Cara Ao ponto de ter Um guardião específico lá, né Super bolado Aparentemente atrapalhando Sei lá Será que não é aquela Porta gigante, não? Aquela porta que tem uma bocarra? Pode ser Não sei Enfim Deve ser alguém, né Eu imagino que seja Mais alguém mesmo, né Mas ok Tá Os dois tentam ali Se afastar pra trocar de lugar E conversar detalhadamente Mas Beuzebu pergunta A Buda Agora tá escrito Buda Na tradução do nada Ok Se ele não odeia ele, né Se o Buda não odiava Ali o Beuzebu Ok Você já sabe que fui eu Quem plantou as sementes De Raju no Zero Fuku Certo? Tá trazendo como Rei Fuku, inclusive, né Ok Rei da Fortuna, né Seria mais ou menos isso Ok Eu odeio tanto Que mesmo se eu O despedaçasse E o matasse Não seria o suficiente Não é mesmo? O Buda então responde Aí ao Beuzebu, né Ok Então ele não Não vai matar o Beuzebu Pelo menos não Por agora, né E aparentemente Não seria nem o suficiente Né Pro Buda ali Ok E aí o Beuzebu Pergunta para o Buda De maneira provocativa Mas Buda assume Uma aparência De um demônio E Beuzebu Se rende A intenção assassina De Enfim De querer encarar Nesse desafio aí Pensando que ele ainda Tem um forte desejo De ser morto Né Mas O Buda Parece que Se transforma ali De novo, né E o Beuzebu Não Meio que não acontece nada Tipo, mais ou menos isso Né Tá Então rolou uma cena Meio comédia Tipo O Beuzebu Ficou provocando ali O Buda Para o Buda Matar ele, né Só que não rolou Mas era mais ou menos Essa ideia, né O Buda fez graça Da situação ali Tá O Buda então Não pôde evitar Que o ódio Crescesse em seu coração Mas Se ele se rendesse a ele Estaria traindo Zero Fuku Né Ele quebrará Ou quebraria, né Sua promessa A Zero Fuku Que jurou Trilhar Jurou Trilhar junto O caminho da luz, né Eu valorizo O que Fuku Ensinou em mim E eu digo A Beuzebu Que não Não odeio, né Ok Beuzebu Vira as costas Pra ele E começa a se afastar Pensando que ele Parece uma pessoa Realmente problemática Ok Mas ele diz Com um sorriso Assustador Que se ele sentir vontade Pode vir E matar Ah tá Então Meio que tipo O Buda deixa O Buda não, né O Beuzebu Ele deixa essa preposição, né Não, beleza Então vamos encerrar por aqui Mas se você quiser, né Depois me matar Numa luta amistosa aí Pode me visitar Quando quiser, né Nossa Um dos convites Já feitos, né Porém Parece que isso se deve Ao fato de que Um vínculo foi formado Junto com o destino, né Os caras viraram Chegas ali, né Estranhamente Por outro lado Ok 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 De Oniko É mostrado, né Da criança demônio Deve ser, né Que diabo é esse Cara, que imagem legal, mano Caraca É o movimento do Okita ali Rapaz Que doideira é essa Tá A arena A arena recriada ali Recriando o Krioto ali No final do período Edo e tal Os olhos e corações Dos espectadores Foram cativados Pela luta De espadas Que ali acontecia E os dois Como é que é? Acho que os dois lados Ao redor Pareciam envolvidos Em um estranho silêncio Cara Os caras traduziram Lados como cavalos Parabéns, hein Fiquei imaginando Um monte de cavalo Assistindo na plateia Ok Minha imaginação Vai mais longe Que a tradução do Google Ok Vamos lá Talvez a batalha Entre os dois Seja tão rápida Que nem mesmo O Reindal Consegue acompanhar Os comentários ao vivo Estão fazendo movimentos Muito rápidos ali Ok Parece que a esgrima De ambos É realmente uma só E a espada É uma extensão De seus corpos Enquanto eles Continuam a lutar Mas os dois Respiram fundo Ok Ah Os dois lados Talvez, né A plateia O público Finalmente parece Cair em si Eu acho que Inconscientemente Sincroniza sua respiração Com a dos dois, né Realmente Tá todo No apreensivo Aqui, né A Ares Que estava assistindo A batalha Ficou tão surpreso Que sua alma Caiu E ele se tornou Uma estátua de pedra Ou de sal Ah não Se for de sal É meme De sal Vai ser legal Vai ser muito meme Enfim Mas Anubis Que havia desistido De Susan Se arrependeu muito E veio flutuando Ali Como é que é? Veio flutuando? Não Ele deve ter comentado Alguma coisa ali Sobre Okita Sinto o melhor cheiro Da morte Estou animado Então ele Enfim, né Tá se divertindo Apesar de estar Na plateia Mas ele queria mesmo Era estar lutando Tá com água na boca Por causa desse negócio Ok Musashi e Kojiro Comentaram sobre A natureza Aterrorizante da postura Shinra Yaoi Orozu Do Susanoo E que o Susanoo Dominou todas as técnicas De espadas Criadas pela humanidade Tanto no oriente Quanto no ocidente E atingir um nível Que pode ser chamado De o máximo Em todas elas No entanto Como ele é basicamente Um deus Que provavelmente Não tem uma vida útil Ou seja Não vai acabar Então ele treina muito Ele treinou muito Esses negócios Ele teve muito tempo Para se preparar Em todas as técnicas Que ele absorveu É interessante Que tudo que ele faz Aparentemente aqui O Susanoo faz É Meio que Copiando a humanidade Vocês estão reparando Nesse negócio Ele usou humanos Para melhorar a arma dele Ainda que tivesse ali Alguns deuses e tal Mas humanos Fizeram parte Da confecção Da nova arma dele As técnicas É tudo Que os humanos Foram aperfeiçoando O que ele já tinha feito Lá atrás Então assim Bem curioso Bem curioso Esse negócio Essa relação dele Com os humanos Aqui é diferenciada Talvez expliquem melhor No flashback Ou algo assim No futuro Mas ok Beleza Kojiro grita Com Okita Para mostrar-lhe Como derrotar Esse deus Então o Kojiro Nem consegue Nem conceber Como ele vai vencer Esse maluco Nem a cabeça dele Além disso Os dois Dizem que se divertem Sorrindo E elogiando Um ao outro No meio de uma batalha Onde se abaixassem Aguardo por um momento Isso levaria a morte Instantânea Ok Então o Okita Deve ser o Okita E o Susanoo Aqui né Mas acho que Pareceria mais Do que isso Visto de lado Mas vamos imaginar Talvez seja uma benção Para um homem Poder fazer algo assim Sem pensar né Ok Então o Okita Enfraquece E Mostra uma postura Pouco convencional Para combater O Shinra E a Oyorozu Do Susanoo né Tá ele dá uma recuada Ali por um momento Então né Musashi Diz que é O posto Intangível De Yagyu Shinkageryu Mas Kojiro Diz que é Semelhante Mas diferente E que provavelmente É algo que o Okita Adquiriu naturalmente Enquanto sobreviveu A linha da morte Pera É um estilo de luta Que nem o O Susanoo conhece É isso? Ele vai inventar Um estilo de luta Do nada ali? Quer dizer Do nada não Ele já deveria Ter alguma base né Algo que ele estava Fazendo eu imagino Em algum momento né Ah pô Tecnicamente Susanoo saberia O que é né Susanoo parece sentir Uma sensação De euforia Devido a pressão Pressão penetrante Da espada Vindo de Okita Mas isso Instantaneamente Se transforma Em horror Okita sente Que não tem peso Ele se move Como um fantasma E fecha a lacuna Então Desfere um ataque Forte Que parece Que ele não tem Movimento Como assim? Ele vê Tipo uma aparição É tipo aquele movimento Que a gente viu na imagem né Ele vê tipo um fantasma Literalmente É deve ser Por isso que mencionaram Aqui mesmo em japonês né Não é à toa Ele parece uma assombração Mesmo né Além do mais A força Também aumentou E a força De um golpe É tão forte Que nem mesmo Susanoo consegue Desviá-lo facilmente Kojiro diz Que há uma coisa Que há uma coisa Que Okita Definitivamente pode fazer Que o torna melhor Que Susanoo Esse é o número De linhas de morte Que surgiram O número de linhas de morte Ah Eu acho que eu entendi Eu acho que eu entendi Tipo assim Acho que eu Deve ser alguma coisa Sobre isso Ele deve estar falando aqui Tipo assim O Okita Ele já esteve Entre a vida e a morte Várias vezes Enquanto o Susanoo não Tudo pra ele Foi muito mais fácil Vamos dizer assim né Então a relação Do Okita De sempre evoluir Estando na beira Do precipício Fez ele se reinventar Várias vezes De maneira Diferente Vamos dizer assim Melhor talvez né Alguma coisa assim Ok Beleza Isso é algo Que o Susanoo Não sabe né Ok Okita Acerta a mão esquerda Do Susanoo Com o punho Da sua espada né Com a Com a parte ali Que segura né Com o cabo ali né Ok Pressionando-a pra baixo Ele desce a espada Do Susanoo E usa isso Como um ponto de partida E finalmente Passa a lâmina Pelo corpo de Susanoo Com um golpe Que foi Não sei se está certo né Porque pode ser Que o Google Tenha inventado Alguma palavra aqui Mas É Kiku Itimonde né Susanoo está vomitando sangue Mas isso Está realmente causando Algum dano efetivo A primeira vista Parece que o dano É bem profundo Isso é tudo Que a introdução Isso é tudo Para a introdução Desse artigo Obrigado por ler Até o fim Cara Que doideira Rapaz Então ele deu um jeito De passar De um jeito Que o Susanoo Tipo Ele nem conseguiu Ter o que fazer Ele nem conseguiu Nem bloquear né Interessante O que será que O Kita aprontou Será que ele fez Algo parecido Com o ataque Do Zeus Porque o bagulho Aqui do Kita É geralmente A velocidade né Então assim Será que ele deu um jeito De ser tão Fazer movimentos Tão ágeis né Que ele de alguma forma Se aproximou Do que seria Aquele ponto Aquele golpe Capaz de parar O tempo Do Zeus Ia ser um negócio Muito louco né Imagina ele atingir Algo naquele nível Caraca Caraca Ia ser um negócio Brabo Isso né Sem copiar Sem copiar Caraca Ia ser um negócio Muito louco né Mas sei lá Só vendo agora né Mas é isso Termina aí então Os spoilers né Do capítulo aí 88 né Desmata No Valkyrie Comenta aí Os comentários São de vocês Se inscrevam Compartilhem Taverna do Bacon Link na descrição Eu vou ficando por aqui Velo Nerds Fui